Olá lindosas, olá lindosos, já está em todos os portais de notícias que Medrado acabou de sair da Fazenda 13 Pois é, a perua não ali aguentou a pressão porque ela disse que tinha pressão demais em sua mente E ela também está com medo de estar sendo cancelada aqui fora Devido ao seu posicionamento que ela teve ali com a Marina junto com o Rico Pois é, e a direção falou se ela desistisse ela ia ter que devolver o carro zero, ia perder o cachê E além do mais ia ter que pagar multa para a Record porque ela estava desistindo Mas mesmo assim ela optou em desistir do programa A Fazenda Léo Dias já postou vários outros sites e já estão postando E eu venho aqui trazer essa notícia para você, para te deixar informadinho, te deixar informadinha Pois é minha gente, Medrado está fora de A Fazenda 13 Já já outra participante vai entrar, que a Record já está assomando Aí a participante que entrar agora já vai entrar com uma certa vantagem Porque já está entendendo um pouco o jogo É isso aí lindosas e lindosos, passando aqui para te deixar informadinho, informadinha Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele joinha Um cheiro e até o próximo vídeo Medrado fora de A Fazenda 13 E você gostou, você não gostou, você curtia o jogo de Medrado Você acha que ela vai fazer falta para o jogo Deixa aqui sua opinião E aí E aí E aí E aí E aí E aí